Nós vamos dar início, então, a esse momento, especificamente para tratar do nosso observatório da violência contra a mulher. E eu quero chamar aqui à frente a nossa secretária de Estado da Assistência Social Mulher e Família, Alice Kirten. Bem-vinda. Vamos, vamos ver. Cadê a secretária? Cadê a secretária? Cadê a secretária? Eu quero convidar também aqui à frente a nossa deputada estadual, Paulinha. Paulinha está aqui. Onde está a Paulinha? Está lá fora? Por favor, alguém avisa ela, para que ela também venha. Eu quero convidar a nossa defensora pública e vice-coordenadora do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher, a doutora Anne Teive Auras. Bem-vinda aqui, em nome do nosso comitê. A Paulinha está vindo. E eu quero convidar com muito carinho, uma expectativa muito boa, a gente falar isso, dá uma emoção, a nossa ministra de Estado de Política para as Mulheres, Cida Gonçalves. Maravilha. Que bom que hoje esse país tem uma ministra das Mulheres. A deputada Ana Paula, acho que está em entrevista, é isso? Assim que ela chegar, a assessoria nos avisa para a gente chamar. Então, ministra, eu quero, em primeiro lugar, já que a senhora teve o privilégio e o prazer de conhecer a nossa sala do observatório, antes de fazer a chamada para as falas, que serão bem poucas, a gente vai fazer um tempo reduzido, eu quero agradecer todas as companheiras, companheiras, eu hoje vou falar só das mulheres, tá? As companheiras mulheres que estão aqui, de diferentes espaços de atuação. Nós conseguimos, nesses últimos dois anos, com o apoio desta casa, na figura do presidente Mauro de Nadal, conseguimos nós, mulheres da bancada feminina, da Procuradoria da Mulher, que aqui estamos eu e a deputada Paulinha, nós conseguimos buscar aquela lei que a deputada Ana Paula Lima, nossa deputada federal hoje, foi autora da lei, mas ela é de 2015, a lei. E a gente já tinha feito, a deputada Ana Paula, já lhe chamei, vem aqui conosco, bem-vinda. Então, a deputada Ana Paula, autora da lei, só que a gente não conseguia ter a condição de tirar essa lei do papel. Aqui dentro era difícil, nas instituições a gente falava, ninguém não nos ouvia, ficava muito mais a sociedade civil organizada, tentando, até que, há dois anos atrás, a gente sentiu que era o momento de começar a colocar essa lei em prática. Constituímos um comitê. E eu gostaria que as mulheres, que eu vou chamando do comitê, se levantassem. Esse comitê é composto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, doutora. Doutora Anne. Está aqui na mesa com a gente, não é, doutora Anne? Esse comitê é composto pelo governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, da Assistência Social, Desenvolvimento Comunitário, Ação Social, da Educação também, isso, da Educação, e da Saúde. As quatro secretarias compõem o governo. Também é composto esse comitê pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. Juízas promotoras, ajudando, assessorias. Também é composto pela Assembleia Legislativa, nós duas aqui. Assembleia. E cadê a Cláudia aqui? Cláudia está lá, delegada, Josiane, a Cris, que é da Procuradoria, mas é a Assembleia também. A Paola, a Mariane, as assessoras aqui da bancada, da Procuradoria, no âmbito da LESC. Ministério Público de Santa Catarina. Ministério Público de Santa Catarina também, presente nesse comitê. Ministério Público de Contas, que é ligado ao Tribunal de Contas. Está aqui? OAB de Santa Catarina, Rejane. Muito bom. E a Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Tereza Cleva. Então, este é o comitê junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Cadê as mulheres do Conselho aqui? As conselheiras estaduais. Muito bom. Eu apresentei esse comitê porque eu dizia no carro, vindo para cá, para a ministra, que a maior conquista que a gente teve no observatório talvez não seja o site, talvez não seja a sala, talvez não seja tudo isso que a gente construiu, que é muito importante. A maior conquista que nós tivemos no observatório é fazer com que a política para as mulheres seja a pauta de todas essas entidades. Porque, antes disso, era muito difícil a gente conseguir sentar com uma secretaria de governo. Os governos não nos escutam. A gente chamava uma secretaria para discutir, a outra não vinha, como se mulher ficasse num canto, numa gaveta. a gente não conseguia construir a intersetorialidade, ministra. Então, agora, com o comitê, a gente constrói, porque a gente olha para os dados, aí o Poder Executivo tem que dizer, o Judiciário, o Ministério Público, as nossas conselheiras que estão lá na ponta sentem também. Então, eu quero dizer que, para mim, essa é a maior conquista que a gente teve, é fazer com que se senta na mesa para discutir enfrentamento às violências contra as mulheres. Então, acho que nós estamos de parabéns, é uma grande conquista, e hoje, para nós, é um marco a tua vinda aqui. E, desta forma, meninas, nós vamos agora passar a palavra, eu gostaria de poder passar para todas vocês, mas não será possível, na Ideli. Já agradecendo a Ideli aqui, a Ideli foi responsável por grande parte dessa agenda, então, salva de palmas aí, porque, para a gente fechar uma agenda de Ministério, tem que ter muito apoio. Então, muito obrigada. E eu quero passar a palavra para as autoridades aqui da mesa, pedir que cuidem um pouco o tempo, mas eu vou começar passando, primeiro, para a Anne, porque a Anne vai falar o que é o observatório. pode ser, depois as nossas deputadas e aí a ministra, por último. eu ia te pedir, se tu deixa, eu fazer uma mençãozinha breve só. Sim. Porque, para mim, a tristeza mais absoluta é que tudo que eu não queria era sair daqui hoje, eu sou obrigada a voltar para um compromisso que era as sete embombinhas, eu já avisei que eu vou me atrasar. Se tu me permitir. Pode ser, doutora. Eu quero emendar, tudo bem, Anne? Eu, meninas, assim, eu só quero dizer para vocês da alegria inenarrável de poder viver um pedacinho desse tempo com vocês e poder abraçar uma mulher que nos acolhe quando nos olha como uma pessoa, como um ser humano de verdade. Assim, eu estou muito grata ao presidente Lula pela escolha da Cida, porque eu já a conheço, não é de agora, é de outros tempos. Ela é uma mulher fantástica, que tem conteúdo, doutrina, vivência e sabe do que se trata quando o tema é mulher. Eu acho que a gente vai viver um momento muito bom nesse sentido. E o que eu quero dizer para vocês, complementando as palavras irretocáveis da Lua, assim, eu francamente acho que o desafio do nosso tempo, dadas as circunstâncias, a gente conseguiu evoluir, sim, mostrar para as pessoas, para a sociedade de uma forma ou de outra, que essa não é uma pauta ideológica. Eu não aguento mais ser sotejada com a ideia de que violência doméstica, violência contra a mulher é uma pauta só da esquerda, como se mulheres conservadoras não apanhassem e não fossem mortas. Isso é ridículo, pessoal. Isso é ridículo. A nossa causa não é de uma bandeira. Eu acho que o desafio que está posto para a ministra, para todas nós, é construirmos métodos que nos levem a parar de pregar para convertido. A gente tem que entrar na raiz do problema, chegar nessa gente que nega o feminismo, chegar nessas mulheres que são congeladas pelo medo e não conseguem oferecer a denúncia, não conseguem se libertar desse ciclo de violência e desse comportamento que muitas vezes até pelo amor, porque o preconceito, invariavelmente, ele vem até do amor, da forma como a gente educa diferentes meninos e meninas, que a gente possa avançar mais nessa maturidade que o país alcança de entender, Ana, que a gente tem sim que discutir essa política com a gravidade, com a seriedade que ela está posta. A gente viveu esse episódio aqui de Blumenau, enfim, recentemente, que arrancou de nós qualquer tipo de sobriedade, e aí a gente foi estudar os números para vocês terem ideia. Números oficiais, de 2021 para 2022, nós tivemos um número de aumento da violência dentro das escolas de 980%. Só nas escolas estaduais, mais de 23 mil casos de violência no ambiente escolar. E, dali mesmo, mais de 60% eram meninas. Continua sendo um dado estatístico muito relevante a violência que, desde meninas, nós sofremos. Enfim, eu só quero dizer para vocês que eu estou triste, que eu tenho que ir embora, que eu queria por demais ouvir a Cida. Vou assistindo no carro o que vai passar, dizer, Lu, tu sabes, o quanto eu te amo, te admiro, e o quanto eu me sinto confortada de saber que tem eu e tu para segurar esse rojão aqui. Nós ainda temos a infelicidade de dividir o espaço feminino da casa com uma mulher que se diz antifeminista, e eu só estou tocando nesse assunto para dizer que a gente ficou quatro anos ignorando essa circunstância e não dá mais. A gente tem que alcançar um espaço, um lugar de voz para todas as mulheres desse Estado e desse país. Nós seremos a voz da resistência, se for o caso, mas a gente está junto com vocês até o final. Parabéns, meninas, muitas das quais aqui têm a minha admiração mais absoluta. Muito obrigada pelo apoio que vocês nos oferecem diariamente e que mantêm eu e a lua de pé aqui nessa casa. Ministra, que Deus abençoe e muito obrigada por vir nos deixar uma centelha de esperança, nos estender a mão e saiba que a senhora vai ter aqui aliadas ferozes nessa luta. Obrigada, gente. Um beijo e fiquem todos com Deus. Obrigada, minha querida, colega, deputada. Eu e a Paulinha, nós, esse ano, a gente combinou o seguinte, bom, somos em duas, então uma é coordenadora da bancada, outra procuradora. O ano que vem é o contrário, uma é da bancada, outra procuradora. É nós e nós, não é? Amiga. Valeu. Valeu, então. Então, retomando, eu passo a palavra à nossa vice-coordenadora do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher, a defensora pública, doutora Anne de Vitauras. Obrigada, obrigada, deputada Luciane. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a todas as autoridades que compõem a mesa, secretária Alice, deputadas Ana Paula e Luciane, ministra Cida, mais uma vez encontrando ela hoje, encontrei ela hoje mais cedo na Câmara Municipal, e eu vinha dizendo para ela hoje de manhã, até não conseguir terminar a minha fala, porque muita gente hoje de manhã lá na Câmara querendo prestigiar a ministra, que eu a conheci pessoalmente no dia 8 de março, por ocasião da cerimônia alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, lá no Palácio do Planalto, em Brasília, onde eu e outras defensoras públicas de todo o Brasil tivemos o privilégio de prestigiar o anúncio de medidas tão importantes para o enfrentamento às violências contra as mulheres e as meninas brasileiras. E hoje eu estou reencontrando a ministra Cida num dia também tão importante em que foi sancionada uma lei que promoveu alterações na Lei Maria da Penha para garantir uma maior efetividade das medidas protetivas de urgência. Então, eu acho que eu só encontro a ministra Cida em dias históricos para garantir os direitos das mulheres e das meninas catarinenses e brasileiras. Hoje, ministra Cida, eu queria inicialmente agradecer a senhora por estar aqui hoje, porque a senhora está chamando a atenção da sociedade catarinense para a relevância dessa pauta do enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas e da urgência de a gente enfrentar os discursos misóginos e os valores patriarcais que estão na raiz de todas essas formas de violência. Então, muito obrigada. Mas hoje eu não falo apenas na condição de defensora pública, de coordenadora do NUDEM, da Defensoria de Santa Catarina, eu falo na condição de vice-coordenadora do Comitê Gestor do Observatório da Violência contra a Mulher, aqui de Santa Catarina. Eu tenho cinco minutos para falar do observatório, então eu tenho que correr. Já deve ter passado dois. E, bom, ministra, a senhora sabe que todas nós sabemos que a Lei Maria da Penha traz, lá no seu artigo 8º, que uma das diretrizes para as políticas públicas de enfrentamento às violências contra as mulheres é a promoção de dados, de estatísticas, de informações sobre essa violência, sobre as causas, sobre a frequência e as consequências dessa violência, porque a gente precisa conhecer para poder enfrentar, a gente precisa ter um diagnóstico para a gente conseguir elaborar a política pública e monitorar a efetividade dessas políticas. E foi para dar efetividade para esse dispositivo da Lei Maria da Penha, que aqui, em 2015, nós tivemos a nossa lei estadual de autoria da então deputada estadual Ana Paula Lima, que está aqui ao meu lado, olha a honra, uma lei que criou o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. Esse observatório, ele só vai começar a ser implementado cinco anos depois, em 2020, quando a deputada Luciane Carminati, coordenando a bancada feminina da LESC, cria um grupo de trabalho formado, composto por várias instituições que compõem a rede de enfrentamento à mulher em situação de violência de Santa Catarina, as instituições que já foram nominadas aqui pela deputada Luciane. E esse grupo de trabalho trabalhou intensamente por um ano, se reunindo mensalmente, até que, em 2021, a gente conseguiu entregar para a sociedade catarinense esse observatório que nós temos hoje. A ministra já esteve na sede do observatório aqui na LESC, mas os dados que a gente tem hoje no nosso site do observatório que estão acessíveis a toda a população são dados sobre as ocorrências policiais de feminicídios, lesões corporais, estupros por município catarinense, por período. Nós temos dados sobre as medidas protetivas requeridas e deferidas pelo judiciário. A gente consegue consultar por município a rede de atendimento à mulher de cada município, horários de atendimento, endereço. Nós temos a aba específica para a mulher que quer pedir ajuda e quer saber como é que ela pede ajuda. Nós temos uma aba importantíssima sobre legislação, em que a gente fez uma compilação da legislação de cada município catarinense relacionada a políticas para mulheres, legislação também federal e estadual. Então, é um repositório importante da legislação sobre políticas para mulheres em Santa Catarina, além de material de apoio, cartilhas informativas, teses, dissertações, artigos, notícias relevantes sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. E, para além desse site, com essas informações tão importantes, o OVM conta com uma sala, como a gente já conheceu aqui na LESC, onde trabalha sua coordenadora operacional, que é a delegada Cláudia, que está aqui, nossa querida delegada Cláudia, também a Josiane, que alimentam esse sistema diariamente, com uma atualização muito constante, além de operacionalizar também parcerias com outros órgãos, com outras instituições, inclusive para a elaboração de cursos e de eventos, como o que a gente teve ano passado, um workshop de capacitação para grupos reflexivos para homens autores de violência, que foi tão importante, foi um evento que contou com o apoio do Observatório da Violência contra a Mulher. Então, também, essa sala serve para receber também gestores, gestoras de todo o Estado, parlamentares, municipais de todo o Estado, que querem conhecer os dados do Observatório e querem esse auxílio para articular suas redes de atendimento à mulher em situação de violência. E o trabalho não está concluído, como a gente sabe, nós que somos do comitê gestor, esse trabalho nunca estará concluído, porque as instituições que assinaram o termo de compromisso, o termo de cooperação que criou o Observatório, continuam se reunindo periodicamente, quase mensalmente, para que a gente possa avançar nesses dados, ampliar os dados à disposição das pessoas, fazer um recorte, que, às vezes, a gente ainda não tem, um recorte de raça, de etnia, de classe social, então, são dados importantes, então, a gente amplificar e analisar esses dados. Hoje, o nosso comitê gestor é coordenado pela professora Tereza Kleba Lisboa, que está aqui hoje, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal, e são muitos os desafios, professora Tereza, a gente tem que aprofundar muito o nosso observatório, mas a gente está trabalhando para isso, para construir um instrumento que seja não apenas acessível, mas também útil para a gente fazer um diagnóstico da violência contra a mulher no nosso Estado e possibilitar que o enfrentamento a essa violência seja o mais eficaz possível. Então, eu finalizo a minha fala agradecendo à deputada Luciane Carminati pela oportunidade, pelo evento, pela liderança e também, claro, à ministra Cida, porque a presença da ministra hoje aqui para nós, como bem disse a nossa querida Celinha, reaviva a nossa esperança, ministra, e nos dá estímulo para a gente continuar juntas, firmes e fortes na convicção de que o enfrentamento às violências contra as mulheres, às violências de gênero, não se dará se a luta não for coletiva, se todas nós não estivermos juntas e engajadas em busca de uma equidade de gênero em todos os espaços e em busca de uma vida sem violência para todas as mulheres e meninas catarinenses e brasileiras. Então, contem sempre com o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, contem sempre também com a Defensoria Pública. Obrigada. Obrigada, doutora Anne. Faço a palavra agora à nossa secretária de Estado da Assistência Social Mulher e Família, Alice Kirten. Boa tarde, ministra, boa tarde, Luciana, Ana Paula, Anne, a todos aqui presentes. Primeiro, eu queria agradecer demais à minha amiga Ideli e à Luciana que me convidaram para esse momento. Eu estou chegando do Alto Vale, encurtei rapidamente a viagem, uma viagem pela estrada aqui, as nossas estradas ainda levam umas quatro, cinco horas para chegar aqui com várias obras no meio do caminho. Mas eu fico muito feliz por estar aqui, primeiro que eu também sou uma mulher que fui pai e mãe por muito tempo, fiquei viúva muito cedo, com 36 anos, filhos pequenos e com um grande desafio de poder educar três homens sem nenhum modelo de homem porque também o pai tinha nos abandonado. Então, foi um desafio grande, né, Ideli, que a gente construiu com as pessoas, amigas, com a vida e assim eu fui conduzindo e hoje eu tenho realmente um já virou estrelinha que era deficiente, mais dois homens assim que realmente me dão muito orgulho que é o Google e o Rafa. E eu queria aproveitar primeiro e parabenizar a todo esse grupo que formou e conseguiu criar ali o importante observatório. Nós já marcamos com a Cláudia, delegada, semana que vem para nós fazermos a nossa primeira parada, a ação e programarmos algumas coisas em cima dos dados. Mas eu queria colocar também, ministra, que é assim, eu tenho um olhar muito holístico sobre as causas, sobre as pessoas, mas sempre fui uma grande defensora das pessoas com deficiência. Até porque eu nasci no meio de, tive um filho, tenho dois netos, cada um com as suas causas diferentes, mas cada um com esse grande desafio de enfrentar o mundo com a sua deficiência. Então, olhando também as mulheres com deficiência. Então, você vai olhando, vai olhando e vai fazendo funil e vai vendo o quanto que nós temos que lutar. O quanto as mães com deficiência, com uma mão, ainda quando tem, carregam um filho que conseguiram ter e ainda carregam, com a outra mão, fazem a sua comida e lutam e trabalham. E esse é o nosso cotidiano. Eu estive agora no Alto Vale, desculpa, e tive duas situações muito interessantes. Ontem, em Rio do Oeste, todos ouviram que uma família indígena, são 12 elementos, invadiram um parque da cidade. E eu fui fazer, tentar fazer uma mediação, uma conversa, e quem me atendeu é uma possível líder, porque eles querem fazer uma aldeia diferente, uma aldeia nova, e vai ser uma nova cacica, não resta dúvida. E ela estava amamentando a criança aqui, conversando comigo sobre as políticas públicas e mexendo o panelão ali que eu fiz questão de experimentar, porque eu precisava ser igual a todas e sou igual, não sou nada diferente. E ela ficou muito feliz por isso. E nessa condição dela fazendo a comida lá, que é um prato típico deles, amamentando a criança aqui no peito, defendendo as teorias. E os homens todos ouvindo. Então, muito interessante, assim, em todas as categorias, a gente vê. A Ana Paula recebeu a mãe do aluno que faleceu em Brumenau. Semana passada eu fui visitar. Eu sou assistente social de formação e, na minha idade, eu não tenho mais 20, mas tenho 74, um pouquinho mais. Eu gosto muito de atender famílias que têm doente terminal, como pessoa física, porque eu gosto de acompanhar o hospital, preparar, enfim. E depois também, obviamente, você tem que dar continuidade. e eu fui visitar duas famílias na semana passada, fui visitar a creche que aconteceu e essa mãe que estava lá me atendeu. E eu notei o quanto ela já estava com aquela perda, com aquele luto, iniciando uma liderança forte na comunidade, defensora dos direitos, da segurança, sabe? Muito interessante, não é, Ana Paula? O quanto aquela mãe fragilizada fazia sete dias que tinha perdido o filho, mas na força de lutar por alguém. Pensem bem, filho único, um menino que um dia, dois dias antes de morrer, dizia para a mãe, do nada, eu não queria morrer, mãe, eu não queria morrer. E a mãe dizia, mas por que você está falando de morte? Mas eu não queria morrer. E ele, dois dias depois, não foi, Ana Paula? Ele faleceu. Então é uma história muito comovente e ela transformou aquilo tudo numa luta, numa luta e todos apoiando. Então muito, isso só nos empodera mais, mostra o quanto que nós somos capazes e que bom que aqui tem todos os espaços, porque é isso que a gente precisa, a gente precisa estar presente em todos os espaços. Como somos? Eu sou de um jeito, vocês são do outro e eu sempre digo, apesar de tudo, não percamos o nosso feminismo, não percamos o nosso poder de sedução, o meu marido sempre dizia, meu Deus, eu falei a semana inteira que eu não queria vir nesse evento, como é que eu estou aqui? Eu digo, não sei, apenas você está, alguém deve ter te convencido. E assim a gente consegue as nossas coisas com a nossa garra, com a nossa vontade, infelizmente a gente tem que criar leis ainda para defender a mulher contra a violência e gostaria de colocar para a senhora que aqui no Estado nós temos uma lei 18.321, mas que não tinha sido aplicada. E nós agora começamos então a aplicá-la, que é uma reserva de vagas para mulheres em situação de violência nos editais de licitação do governo, principalmente nos cargos terceirizados. Então a gente pede muito que as pessoas respeitem realmente. Nós temos em meta ter pelo menos três casas aqui no Estado das mulheres, não temos nenhuma, não temos nenhuma hoje. Então é uma meta que a gente tem que ter, são desafios. Enfim, nós no mês da mulher lançamos muitas atividades em conjunto com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, preparando os conselhos, as pessoas que trabalham nos CRAS para tentar também ainda fazer um trabalho de mediação entre as pessoas que eles atendem. Porque hoje em dia está muito fácil você atender alguém que reclama, marido da mulher, a mulher do marido, tudo bem. Então vai cada um para o seu lado. Vamos tentar ver até onde a gente consegue, amenizar as situações, fazer um pouco de refletir. Eu acho que a gente tem que trazer valores à tona, ministra. Nós estamos com muita falta de valores em todos os sentidos, nas escolas, nós não temos mais valores, nos trabalha mais valores, sabe? Eu acho que a vida, o mundo, está nos mostrando isso, que nós temos que voltar a trabalhar valores nas famílias, deixar um pouquinho de lado em alguns momentos a tecnologia que está tão acentuada, nos dedicarmos um pouco mais uns aos outros, para ver se a gente também consegue amenizar até o lado tão brutal, masculino, com o qual a gente se defronta todos os dias. Mas era isso, bem, muito rápido e dizer para a senhora muita satisfação tê-la aqui conosco, um abraço a todos os nossos superiores e tomara que um dia eu possa lá visitá-la também no seu gabinete, até peço desculpas por não ter ido nesse evento das mulheres, mas por ser mulher, eu também tive que ser vó numa situação de emergência. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada, nossa secretária. Eu passo a palavra agora à deputada Ana Paula Lima para a sua manifestação. Dizer para você, Luciana, que eu já estava com saudade dessa casa aqui, da casa de debates, de embates, e trazer para cá a senhora Alice e as mulheres também para fazer aqui a construção de projetos de lei e que um deles foi implementado e vários ainda precisam, assim como esse que a senhora acabou de mencionar, para as mulheres vítimas de violência, um percentual para elas poderem trabalhar. Cumprimentar a doutora Anne, muito obrigada de estar nessa causa aqui no Observatório da Violência. Eu falei para ela que eu fui relatora de uma lei aqui da deputada Ângela Albino, que é a violência obstétrica, e a violência obstétrica foi aprovada em Santa Catarina, fizemos parceria com o Ministério Público e também agora com a Defensoria Pública, e também estamos discutindo isso em nível nacional. A querida companheira, às vezes, tenho saudades dela de fazer esse debate também, deputada Luciane Carminati, quando a gente faz algo é bom sempre ter continuidade, e agora a gente vê o Observatório sendo, inclusive, referência em todos os estados da nossa federação e também lá no Congresso Nacional. Isso foi parcerias que deram certo. Falar em parceria, não posso esquecer da Celinha, que estava aqui, se esse projeto, se esse projeto de lei que aprovamos aqui, também teve a participação de vários segmentos e de vários grupos de mulheres. Cida, muito obrigada, eu vou falar muito pouco, porque eles não querem me ouvir, querem te ouvir, mas pela tua... Eu liguei para ela domingo, eu disse, vai te cuidar um pouco, porque ela estava com tosse, porque nós somos seres humanos e a gente, às vezes, extrapola até o nosso limite, da nossa saúde, para fazer, dar conta, e isso é mulher, viu, senhora Alice? Ela faz a comida, ela amamenta, cuida da tarefa do filho e a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, então, imensamente grata por você estar aqui no estado de Santa Catarina. O problema, Cida, é que as mulheres sempre têm que provar, provar que são boas, que são ótimas em tudo que faz, quando mãe, quando trabalhadora, como políticas também, gestoras, e isso tem causado muita turbulência e essas turbulências, às vezes, elas vêm com a violência e uma das funções do governo é também dar proteção a essas mulheres. Eu tenho certeza que o ministério mais importante, eu digo mais importante, porque nós somos a maioria da população brasileira, é o Ministério das Mulheres e não foi à toa que o presidente Lula escolheu você a dedo, pelo compromisso que você tem, pela experiência que você tem, pela bagagem e conteúdo que você tem, e principalmente pela coragem e sempre estar à disposição de fazer esse debate, esse ouvir as mulheres. Então, muito obrigada e eu tenho certeza que nós vamos fazer um excelente evento e que a gente possa coibir, zerar o número de violências e o número de feminicídios no nosso país, que aumentou significativamente, principalmente com o armamento da nossa população e esse é outro tema que a gente precisa discutir bastante. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Antes de passar a palavra à ministra, só quero conferir. Vai ter a chamada ao vivo? É? Ok. Então, eu vou deixar a palavra agora, então, à nossa ministra de Estado das Mulheres e depois, quando ela terminar de falar, nós vamos fazer uma foto com todo mundo aqui embaixo. Combinado? Ficar esse registro, não é? Oi? Já avisou? Ok. Porque depois nós temos, além da entrada ao vivo, nós temos a aula magna, escola de mulheres. Então, isso também é inédito. Ministra. Eu quero cumprimentar minhas companheiras de mesa, começando pela nossa secretária de assistência social, mulher de família. Alice, se você me permite, dizer da importância de você estar aqui, como é bom que você está aqui e compõe o observatório. Eu tenho, como grande desafio, tenho falado com o ministro Eliton, que é um desafio a gente incluir assistência social na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque a política de assistência social, como um todo, ela é estratégica, ela chega onde muitas de nós não chegamos. A política de assistência social chega, chega o SUS e chega o SUS. Então, eu acho que isso, o Eliton às vezes me olha assim e fala, mas você vai se convencer, se não convencer, a gente obriga a ser convencido. Então, que bom, por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui. Ana, eu te conheci mesmo lá no dia 8 de março, mas foi tão... Vocês não têm ideia, gente, do que era aquele 8 de março. Eu estava doidinha, o povo todo me puxando do palco, o Lula me puxava para um lado e o povo puxava para o outro, ganhou o povo, o Lula foi embora e eu fiquei. Então, muito bom estar aqui. Eu acho que, Ana Paula, bom você estar aqui também. A gente vai ter muitas parcerias naquele Congresso Nacional. Semana que vem é um. A gente vai tentar aprovar a lei da igualdade salarial semana que vem. eu quero então falar oi para a Luciane, porque a gente já passou o dia inteiro juntas. Então, é um oi. Eu queria dizer algumas coisas que são muito importantes. primeiro, a grata surpresa do observatório. Que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns. Parabéns, Ana Paula, pelo projeto de lei. Parabéns, Luciane. Parabéns a todas as companheiras que compuseram, que fizeram esse observatório. Porque ele é uma coisa para ser copiada pelas outras assembleias legislativas. eu tenho dito e faz desde quando eu era secretária que o grande desafio do enfrentamento à violência contra as mulheres é termos dados oficiais. Por mais que eu goste das pesquisas, que eu utilize os dados da pesquisa, é diferente de você ter os dados oficiais que chegam da segurança pública, que chegam do sistema do sistema de justiça, seja da defensoria, do ministério público, do juizado. Eu acho que isso é importante por dois motivos. Um, porque ele nos ajuda a construir as políticas públicas por região, por município, por estado, por local do acontecimento. e nos permite também fazer essas políticas de acordo com a diversidade da realidade local. No município, pode o problema maior ser a violência sexual, no outro ser a violência, a lesão corporal, no outro a violência psicológica. Para cada um é uma estratégia de ação. Para cada um é uma estratégia de política ou uma intervenção a ser feita. Então, assim, por isso eu quero parabenizar pelo observatório, parabenizar pelo trabalho, pela organização dos dados. Vou confessar que a gente tem três dias de feriado. Vou estudar direitinho o observatório, ver os dados, e propor para a Roberta, que cuida do observatório de gênero lá, conversar com vocês, ver, entrar também, para que a gente possa incentivar que outras assembleias legislativas o façam. Porque eu sei que é muito difícil você fazer isso pelo executivo. Quem foi gestor ou quem é, sabe, dá dificuldade de a gente falar com o outro. Às vezes, é mais fácil a gente falar com o poder judiciário do que falar com o secretário ou com o ministro. Então, eu e a ministra Nízia, ontem nós falávamos, a gente vai conseguir conversar com a Rosa Weber na semana que vem, mas a gente não está conseguindo marcar com o ministro Flávio Dino. Então, assim, tudo bem que é porque ele é um homem ocupado, está aí, desde que assumiu, em janeiro, está aí com a batalha de enfrentar essas ondas de violência, esse processo todo que tem acontecido. Então, dizer para vocês da importância do observatório, de dizer da importância desse trabalho, dessa, dos dados para o enfrentamento à violência contra as mulheres e dizer também, por fim, falar que aquilo que eu falei em todos os atos hoje, convidar todas e todos para que a gente possa enfrentar a misoginia. Eu acho que esse é um item que talvez cabe a gente colocar no observatório também. De que forma a misoginia tem atingido tão fortemente as mulheres nesse país, nesses últimos tempos? E de que forma que ela tem sido autorizada permanentemente, constantemente, a atingir, a maltratar, a ameaçar, a xingar as mulheres e o nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala. As mulheres que têm sofrido feminicídio, a maioria delas é quando elas decidem dar um basta às delegadas, às defensoras, sabe? É quando ela não quer mais viver a situação de violência, é quando ela decidiu que ela quer ser feliz, que ela quer viver. Ali é que está decretada o feminicídio. É nesse momento que é decretado efetivamente que ela vai morrer. E tem muitas vezes que não é nem nesse momento imediato, é dois, três anos depois, é quando ela arruma um novo companheiro, arruma uma nova vida, reconstrói a vida, vem a posse, dizer que vai tirar a vida. E a grande questão é quem autorizou alguém a tirar a vida do outro. Essa pergunta, ninguém autorizou. Mas a sociedade brasileira, a sociedade mundial, machismo, autoriza que acabe com a vida das mulheres. Então, eu estou começando uma marcha pelo fim da misoginia, pelo fim do ódio contra as mulheres. Nós não vamos dar conta de enfrentar a violência, nós não vamos dar conta de umas novas relações mais humanas, de esperança, se a gente não acabar com o ódio. Esse ódio que tem impregnado na sociedade brasileira, a intolerância que passa pela questão do carro na rua, um gesto na rua, uma buzina provoca a morte, a impaciência que assolou todo o Brasil de uma forma que terminou nos tornando o refém ou nós odiamos ou nós temos medo e nos encurrala para um lugar que nós não temos saída. E é nesse aspecto que hoje eu estou em Santa Catarina. e eu vou voltar secretária com o desafio e aí eu vou já falar com a senhora de conversar com o governador, de conversar com o prefeito, de conversar com as autoridades para que nos ajude. Essa questão que a senhora traz de que é preciso a gente construir novos processos, nós precisamos começar efetivamente no nosso dia a dia fazer. E nós vamos fazer quando nós efetivamente em cada momento da nossa vida dissermos não para o ódio. Quando cada minuto do nosso dia e da nossa noite, porque às vezes a gente sonha, não sei vocês, mas eu geralmente chego em casa fazer tanto trabalho que eu acho que eu vou descansar, acordo no meio da noite tendo grandes ideias. A equipe morre no outro dia, fala, gente, olha, acordei à noite. Eles falaram, não, senão fez isso. Mas porque efetivamente nós terminamos não desvinculando, nós continuamos pensando nos desafios, naquilo que afeta. Então, eu quero convidar o povo de Santa Catarina, eu quero convidar as instituições e convidar o observatório oficialmente, para que a gente de fato faça a discussão da misoginia. Vamos levantar os dados da misoginia, vamos trabalhar, vamos dar visibilidade ao tanto de mulheres que estão sendo ameaçadas, o tanto de mulheres que estão perdendo o espaço de fala. Nós temos aqui a vereadora Capra, Tereza Capra, que perdeu o mandato por ter denunciado um vereador por um gesto nazista. Tudo bem se não fosse verdade, um processo administrativo, como eles fazem com os homens, três meses de afastamento, vai caçar, é porque é mulher, é porque é mulher. Nós temos influências que estão nas redes sociais também sendo ameaçadas, também sendo xingadas, também sendo, por terem espaços e milhões e milhões de seguidores. Então, os espaços em que nós, mulheres, estamos ocupando de fala, nós estamos sendo, efetivamente, sofrendo, estão nos tirando o direito de falar. Então, nós tirando, já tinham tirado, tentado nos tirar o direito de trabalhar. Estão tentando, estão tirando a nossa vida e agora ainda querem nos calar. Isso tudo, somado junto, é misoginia. e junto com isso, a gente vai ter a diferença de salário igual, trabalho igual. Também é misoginia. Você vai ter a questão da discriminação, também é uma questão da misoginia que vem nos colocando num devido lugar, num devido papel, num devido comportamento, num devido estilo, se você é gorda, se você é magra, se você é bonita, se você usa tanta roupa, o estilo de vida se eu te coloco num lugar ou te tira de um lugar. Então, a marcha, que eu tenho chamado de marcha, é para que nós possamos fazer desse país até agosto. Eu vou correr o país inteiro. Estou aqui, a semana que vem vou para São Paulo, não é, Gisele? Já estava sexta-feira em Manaus, eu vou correr os 20, ceste de Estado da Federação, porque eu quero conversar com todas as autoridades, eu quero conversar com toda a população, eu quero conversar com todos os movimentos de mulheres, porque não é possível o ódio vencer a esperança e o amor nesse país. E somos nós, mulheres, que vamos dizer que, nesse país, ódio contra as mulheres, misoginia, não. nesse país nós aceitamos a felicidade, nós aceitamos a esperança, nós aceitamos a paz, nós aceitamos o amor e nós lutamos. E, portanto, é esse país, é esse país que nós, mulheres, queremos de volta. E, nesses quatro anos, nós vamos construir. Construir com políticas públicas, construir com afetos, construir com responsabilidade, construir com seriedade, como todas nós, mulheres, sabemos fazer. Isso é o que nós queremos para um Brasil diferente. Para que não tenha mais creches e crianças mortas. Para que não tenha mais aviações e ameaças em lugar nenhum. Porque as creches começaram também com ódio. Começaram com ódio. Então, é um pouco isso que eu estou aqui. Vou parar de falar, senão eu perco a voz para a aula. Mas, efetivamente, eu quero aqui convidar todas vocês que estão nesse plenário e que compõem a mesa, assim como quero convidar oficialmente o observatório para caminhar na marcha contra a misoginia, contra o ódio contra as mulheres nesse país. Obrigada. Obrigada, ministra. Muito obrigada. e nós íamos fazer um outro momento agora, mas a gente não em função é 19 e 10. Já atrasou muito. Nós vamos ter que ir para a aula. Tudo bem, meninas? Muito obrigada pela presença de todas aqui. A gente agradece. Próxima vinda da ministra, nós vamos pensar com mais tempo aqui com essas mulheres. Muito obrigada. 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 Obrigada.